Bom dia, bom dia ao pessoal, bom dia ao pessoal aqui do Brasil, boa noite ao pessoal lá do Japão, estamos iniciando mais um bate-papo na área com Betinho Gol, na página do Facebook do Japão aqui, e vamos estar aí mais uma vez trazendo um convidado para contar sua história, tenho certeza que esse convidado que está vindo hoje aqui participar com a gente vai ter histórias aí excepcionais e vocês vão desfrutar disso tudo, tá bom? Antes disso, chamar aí meu amigo, meu parceiro Edivaldo, boa noite Edivaldo, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje vai dar tudo certo, e já pedi muito desculpa para o pessoal aí da semana passada, mas as coisas acontecem, né? E hoje vamos fazer uma resenha muito da hora para a gente aí, para o pessoal, um grande jogador que passou por aqui e um convidadinho também, um aluno nosso aí para participar da resenha, né Betinho? Bom dia, Betinho. Legal, Edivaldo, beleza. Esse cara jogou, eu tive o prazer de jogar com ele no Palmeiras, né? E ele tem uma carreira de sucesso, inclusive também dentro do Japão. Edinho Baiano, garoto, tudo bem com você? Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Edinho, tá ouvindo? Vou falar em Libras. Edinho, você tá ouvindo ou não? Acho que não. Bom dia, Betinho. Pode falar. Bom dia, Betinho, bom dia, Edivaldo. Estão me ouvindo? Agora tá legal. Não tô ouvindo, não tô ouvindo vocês. Nós estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo, legal. Você tá com dificuldade de ouvir a gente? Tô ouvindo agora. Ah, beleza, garoto. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo, tá? Tô ouvindo, né? Tá aí, meu filho. Calma. Ah, agora tem a minha técnica aqui. Bom dia, Betinho. Bom dia, Edivaldo. Tudo bom? Todos que estão nos ouvindo aí do Japão também. O Edivaldo tá no Japão. O Edivaldo tá no Japão. O Edivaldo tá no Japão. Comba lá aí, todos aí que estão nos ouvindo aqui. Comba lá. Saudade, saudade. E um prazer muito grande estar junto com vocês, compartilhar toda a minha história aí. A minha passagem também no Japão foi maravilhosa, assim, foi extraordinária. E aprendi muito, né? E tamo aqui junto aqui pra compartilhar com vocês aí. Prazer. Legal. Adinho, eu, assim, normalmente, o que eu faço, né? Eu peço que os convidados, quando vêm, falem da sua infância, o porquê de se tornar um jogador profissional. E aí, com o decorrer, né, do bate-papo. Você nasceu aonde e você começa a brincar de futebol? Você gostava do futebol? Como é que é? Então, Betinho e Edivaldo, eu nasci em Pernambuco, Caruaru. E meus pais, como meu pai trabalhava numa empresa, e foi transferido pra Bahia. E eu cheguei na Bahia com dois anos de idade. E nesse tempo aí, sempre eu gostei de jogar futebol de rua. Desde pequeno mesmo, meu pai tinha um time amador e eu fui crescendo vendo o futebol amador. E sempre acompanhava o meu pai. E aí comecei a jogar futebol de rua, aquele golzinho, né? E comecei a gostar. Comecei a gostar. Aí, fisicamente, eu tinha sempre tive... Começou a ter muita força, né? Eu tenho muita força. E aí, só que eu jogava, Betinho e Edivaldo, jogava sempre com gente grande. Gente grande. E meu pai tinha o maior medo de eu me machucar, porque eu sempre jogava com o pessoal grande. Então, assim, fui crescendo, fui crescendo, jogando com o pessoal grande. Então, quando eu tive uma oportunidade... Aí foi nascendo uma vontade de jogar futebol, de estar num clube. Isso aí eu tinha 12 anos, 13 anos. Então, assim, eu já sonhava. Meu pai era torcedor sempre... Era não. Ele é torcedor do Flamengo. E sempre, quando eu assistia o jogo do Flamengo, via aqueles o Maracanã lotado. Aqueles que maçam de Adão, Zico, Adilho, Andrade. Aí eu sonhava, ficava sonhando. Poxa, um dia eu quero estar ali. Um dia eu quero... Poxa, um dia eu vou estar ali. Sonhador. E nesse tempo de crescimento, eu fui fazendo uma avaliação com... 16 anos eu fiz uma avaliação com o clube do Central de Caruaru e passei. E aí fui jogar lá juvenil. Fiquei um ano juvenil, voltei à Bahia. Terminei pegando minha liberação. E fiz uma avaliação no Vitória. Terminei ficando no Vitória e peguei minha liberação na época do Central. Então, assim, só que quando eu cheguei no juvenil, como eu jogava sempre com gente grande, sobressaía demais, assim, né? Isso aí me ajudou. Jogava com... Mas, Adilho, só um minutinho. Qual era a sua posição quando você começou? Quando eu comecei, eu jogava mais na frente, como volante, como lateral. Não jogava como zagueiro, não. Então, assim, alguns anos atrás, já próximo, maturado ali no Amador, eu comecei a jogar de zagueiro. Aí foi que eu fiz um teste no Vitória e passei no Vitória. Só que eu tinha ainda vínculo com o Central de Caruaru. E fui buscar minha liberação. Na época, eles me deram a liberação. E fiquei no Vitória. Foi que o Mário Sérgio estava chegando no Vitória, treinador. E me colocou já assim, só que eu estava assim, meio grosso ainda. Precisava dar uma lapidada. Porque a técnica, a força, a técnica, eu tinha. Mas era muito brabo ainda, viu? Na questão de coordenação, motor. Precisava ainda dar uma lapidadazinha. Mas, no decorrer do tempo, com três, quatro meses assim, já fui crescendo. Mas jogando como lateral direito. Mário Sérgio só me botava como lateral direito. E aí eu fiz um bom trabalho no Vitória e fui vendido no Joinville. Só que no Joinville, eu fui como zagueiro. Aí, assim, eu já tinha força como lateral. E aí, para jogar na zaga, eu toda hora queria sair jogando como lateral na zaga. Só que aí sobrava fôlego para terminar os 90 minutos. Eu, na zaga, 90 minutos para mim, ainda sobrava fôlego. Então, na zaga, quando eu voltei para jogar para a zaga, eu sobressaía muito a questão técnica. Só precisava pegar o posicionamento e segurar um pouco ali. Aí foi rapidinho. Aí fui para o Palmeiras, foi até que tivemos a oportunidade de jogar juntos, né, Betinho? Verdade. Esse começo, assim, meu, foi um pouco rápido. Foi meio que uma coisa de sair logo de um amadorzão. Mas a questão de ter jogado sempre com idade acima, ela me deu, assim, uma condição, assim, rápida de chegar ao profissional. Assim, muito... É, então, assim, né, Dinho? Assim, eu já entrevistei aqui vários amigos, né? E a gente sempre, quando fala da infância, né? Todo mundo cita o brincar na rua, né? O que a rua fez com que a gente se desenvolvesse, né? Você ainda teve o privilégio de ter um pai treinador, né? Aí no amador. E algumas indicações dele, com certeza, te ajudaram bastante, né? Porque, assim, a rua foi o meu aprendizado. Eu também jogava contra caras maiores do que eu. Eu tinha que dar um jeito de passar por esses caras, né? Então, a minha habilidade, minha velocidade foi desenvolvendo, né? É lógico, quando eu chego no Juventus com 17 anos, já com uma idade avançada, né, pra aquela época, lá eu começo a entender de parte tática, vamos aprimorar fundamentos, né? Foi bem isso que aconteceu com você também, né? Você chega no Vitória e depois você passa a ser lapidado, né? A importância desse tipo de situação, né? É a importância desse tipo aí. E a questão do fundamento, que você falou aí, é aquela parte que lapida mesmo, a questão do fundamento, porque faz muita diferença quando você vem de um... A questão da rua, ela ajudou muito, até tecnicamente, porque a dificuldade de você dominar uma bola jogando na rua é muito grande, porque a bola não vem perfeita, rolando, ela vem sempre pingando e você tem uma dificuldade, e essa dificuldade, ela te cria uma técnica em você. Então, quando eu fui pro Vitória, eu já tinha toda essa parte de dificuldade que eu tive no jogo de rua, né? Da questão técnica, e só precisava o fundamento pra poder lapidar. Eu não tinha essa consciência na época, desse fundamento. E foi perfeito. E foi perfeito, assim, como você falou. Eu já tava com 18 anos no Vitória, e 18 anos também, Betinho, nessa época agora já era difícil. Se fosse pra esse tempo, seria difícil, né? Nosso tempo. Verdade. Como você falou, 17 anos no Juventus, né? E então foi um jogo de paciência ali do clube e o olho também, né? De me dar a oportunidade de fazer uma avaliação, e nessa avaliação, com poucos meses, a gente já tá jogando na Fontenova com 50 mil pessoas. Essa é a parte boa, né? O negócio foi bravo, foi... Foi medeira depois. Foi medeira, que é isso? Poxa, mas que gostoso, prazeroso de você chegar e aos poucos você conquistando, sabendo lidar também com cada momento, né? Isso é maravilhoso. Verdade. Ô, Edivaldo. Edivaldo, fica à vontade aí, e depois você também já chama o nosso convidado daí. Maravilha. Satisfação, Edinho Baiano. Eu tentei até pesquisar porque Edinho Baiano, né? Mas agora eu sei, porque a minha mãe, ela é japonesa, de Okinawa, né? E o meu pai é pernambucano. Então, lá perto da sua cidade que você tava lá. Hoje o meu pai tá em São Paulo, né? Sim. Mas meu pai também é pernambucano. Possivelmente pode ser até que a gente seja meio parente, alguma coisa, né? Vou dar uma pesquisada direitinho aí. O Edinho tem sobrenome Nascimento. Meu pai é sergipano. Meu pai e eu tenho sobrenome Nascimento também. Nossa, então, deve ser parente, então, o negócio. Nós três somos parentes. Não, eu... É o primeiro pernambucano que entra na nossa live. Além de mim... Nossa, eu fiquei feliz demais. Meu Deus. Então, tá bom. Eu vou chamar o Rafael Yuta. É o nosso convidado de hoje. Toda segunda a gente chama um jovem pra participar com a gente. Olá, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde. É que às vezes ele é meio tímido, tá meio escuro a tela dele, tá? Mas daqui a pouco ele aparece. Oi, Divaldo. Oi. Divaldo, você falando assim de Pernambuco, né? É. Eu tive lá o prazer de jogar no Central no começo, né? Certo. E foi o que me ajudou também bastante ali. Aí, apareceu aí o nosso amigo aí. Boa tarde. Eu não tô conseguindo enxergar ele, Lincoln. Deu aquele problema pra mim. Vocês dois estão enxergando ele? Estamos vendo ele. Enxergando. Tá. Então segue aí e vambora. Eu fico imaginando ele aqui. Tá bom. É rapidinho. Eu vou falar rapidinho dele, Edinho. Esse menino aí é que nem você falou. Você jogava como zagueiro e jogava como lateral, né? Esse menino aí joga na lateral esquerda, lateral direita, joga de centroavante, joga de goleiro. E se precisar, ele joga até de gandula, viu? Esse menino aí, não é porque ele tá aqui, não. E antes de passar pra ele falar alguma coisa, porque ele tá meio nervoso, tá nervoso, Ilta? Não é, Tô. Fica à vontade. Já tô te enxergando. Fica à vontade. Olha lá. Aí o... Isso aqui, o Edinho, que tá aqui atrás... É... Como que é o nome mesmo, Shaq? Tsuru? É Tsuru, Ilta? É Tsuru. Tá, então... Aí eu passei por uma... É rapidinho. Passei por uma cirurgia. Aí esse garoto aí, o pessoal da escola dele, quando eu tava na cirurgia, começou a fazer esse Tsuru aí. Aí fizeram mil Tsuru. Mil. Aí quando eu saí dessa cirurgia, eu fui lá na escola. Chega lá, eu nem sabia, né? Aí cheguei lá, me entregaram isso aí. Ele tava lá. E... Ele foi o menino que mais chorou lá na... Quando eu cheguei lá, né? Hoje ele não vai chorar, não, mas... Assim... Fiquei comovido. Fiquei muito comovido com... Com o que a escola fez, né? Assim, as orações, o... O carinho, né? Pós-cirurgia, tudo. E aí eu falei, se um dia esse garoto entrar na live, eu vou trazer outros... Porque isso aqui fica lá na quadra. Mas eu falei, eu vou levar ele em casa pra ele ver. Pra ele ficar um pouco mais... Mais solto. Né, Ilta? Fica à vontade, então, Ilta. Pra falar alguma coisa. Ah. Sei lá. Fala seu nome. Meu nome é Rafael Ilta. Jogo de lateral direita em campo. Com o professor André Miller, né? Eu comecei no futsal com uns quatro anos, com o Edivaldo. Fui até uns doze, mais ou menos. Aí, nisso, ele me... Ele fez eu participar de um campeonato em campo, com o time da BFC, né? Aí, depois disso, ele falou que era bom eu começar a jogar em campo, porque eu era... Corriar bastante, né? Aí, depois disso, eu fui procurar um... com o time de futebol de campo. Aí, eu acabei entrando no IBF, com o professor André Miller. É isso. Eu jogo como lateral. Não, o... O Rafael, você nasceu aí no Japão ou aqui no Brasil? Não, eu nasci no Japão, em Chicago. E você conhece o Brasil? Acho que eu fiquei uns seis meses, acho, só. É... Que lugar aqui do Brasil que você veio? Eu fui pra São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Ah, mas você veio aqui pra passear? É, eu vim depois do terremoto, né? E aí, você sentiu o gostinho aqui do brasileiro? Você tem desejo de vir pra cá ou quer ficar por aí mesmo? Ah, às vezes eu tenho, né? Eu morava lá da praia e era bom, né? Depois disso... Mas em termos, assim, de jogar futebol, né? Aqui você brincou, né? Você não chegou a jogar aqui no Brasil? Não, aí não. Aí eu era o quê? Eu entrava na escola, aí os caras me botavam no gol e me francavam de bola. Vai pro gol, japonês. É assim que eles falavam? É, vai pro gol. Aí eu ia lá. Mas isso daí te credenciou. Credenciou no Japão, você, né? Começou a ter mais opções pra poder ajudar o treinador, não foi? É. Gandulo também. Legal, legal. Deixa eu só dar um alôzinho aqui, que dá... Do pessoal que tem entrado aí, participado sempre aqui com a gente. A Jaqueline, né? A primeira dama aí, do Edivaldo. O César, né? O César, né? O César, esse cara tá comigo aí há mais de cinco meses, seis meses nós estamos fazendo esse programa, né? E o César passou todos ali os títulos que você tem, por onde você passou. Aí você falando que no Palmeiras você só pegou o craque, né? Tudo bem que eu fui rapidinho, né? Mas enfim, o César, o César tá aí com a gente. O Eri, o Marcos Roberto, Rafael Ribeiro, a Raquel, Lohan, o Dói, a Andréia, o Adilson, o César Ferreira, Yasmin, o Newton. Obrigado aí pela participação de todos aí. Nós vamos aqui, né? Vocês vão mandando algumas perguntas aí. Dentro do possível, a gente vai tentar colocar aqui. É que eu tenho um probleminha aqui pra enxergar as leteças pequenininhas aqui. Mas nós vamos resolver isso daí. Radinho, você, né? Então aí, pô, você consegue, né? Entrar na Fonte Nova, aquela galera ali cheia. E aí, como é que foi depois da sequência disso? É, depois da sequência, assim, a minha, os jogos que eu fui fazendo como lateral, eu fui me destacando cada jogo. Então, complicava mais a cabeça do treinador, porque na época o Vitória contratou o Aldo. Não sei se você se lembra do Aldo do Fluminense. Sim. O Aldo é jogador de nível seleção. E zagueiro o Estevam Soares, né? Que é o treinador, que foi treinador. Então, assim, eu começando com 18 anos, eu não... Como é que eu vou pegar, chegar e jogar? Os caras já estão nível top. Então, eu comecei a complicar a cabeça do treinador nos treinos. E aí, não tinha... Os resultados não estavam vindo, então começaram a fazer uma... Nos treinamentos, começaram a trocar. E aí, foi um abraço. Aí, já comecei nos jogos também a usar toda a minha força, principalmente ali na lateral, né? Que eu tinha força e técnica. Só a parte tática, que eu era meio brabo ainda de ter vindo ainda do Amador. Do Amador ainda dava uma complicada. Mas isso aí foi pouco tempo. Então, já foi assim... Já foi rápido, assim. Foi bem rápido mesmo. E foi tão rápido que eu nem... Que eu, assim... Eu fiquei assustado, viu, Jorginho? Aí... O Betinho. Rafael. O Betinho, o Edvaldo e o Rafa. Eu fiquei assustado no começo. Porque começou a vir muita coisa. Aí, eu... Caramba, o que é isso? Tudo aí. Mas, assim... Graças a Deus, assim, que eu fui sabendo, mais ou menos, começar a lidar com a situação. E aí, o meu sonho mesmo era ser jogador profissional. Eu não estava nem preocupado com dinheiro. Eu estava preocupado em ser... Eu só queria ser um profissional de futebol. Então, cada vez mais, eu... Era uma alegria. Era um prazer muito grande de jogar. Era algo, assim, muito gostoso dentro, assim... De estar dentro e jogar e... E ver uma... A torcida... Nem preocupava com dinheiro, nem nada. Era mais o prazer de jogar. Isso é muito gostoso. Né? Então, foi ali que eu fui... Que eu fui transferido para o Joinville. Né, Betinho? Aí, em... Em seguida, eu fui transferido para o Joinville. E Joinville, eu fiquei... Só uma temporada, já fui... Já fui transferido para o Palmeiras. Onde a gente teve aqueles... Aqueles momentos muito bons também ali, né? Aí, em seguida... Aí, já... Já fiquei calejado, já. Aí, já não tinha mais... Ficou mais a questão de desafio de chegar a outro nível, né? E... Foi nisso aí que eu depois me machuquei. Na época lá que eu estava dois anos que a gente foi campeão, né? Depois você saiu, né? Isso. Né? E... Aí, eu fui contratado pelo Paraná Clube. Aí, foi no Paraná que eu fui campeão em Curitiba. Fui campeão seis vezes em Curitiba. Campeão quatro vezes pelo Paraná Clube, uma pelo Atlético e o Curitiba. Sou o único campeão dos três lá. Estou torcendo para não ter mais. Mas isso é mérito de muito trabalho, né? É, muito trabalho. A gente... A gente... A gente teve essa sequência. Aí, foi que eu tive a oportunidade, quando eu estava no Atlético Paranaense, a oportunidade de... De jogar no Japão. Né? Que foi maravilhoso para mim, né? No Quioto, o Porpo Sanga. É... Quem mais... Quem mais de brasileiro tinha nesse período lá com você? No Quioto tinha o Regis Pitbull. Que, na época, o Regis, ele saiu da Ponte Preta. Esse time aí mesmo, ó. Esse time aí. Oxe, time bonito, hein? Tem um cara ali que é um diferenciado, né? Tá do lado do goleiro ali. Calma aí, eu não tenho essa foto. Viu? Então, o... O Regis Pitbull. O Regis Pitbull. E o Regis Pitbull, ele saiu da Ponte Preta que ele fez nessa época. O Campeonato Brasileiro, ele foi, assim, um destaque do Campeonato Brasileiro. Então, o Quioto contratou ele e me contratou. E foi o Fabrício, né? Que é um garoto que era do Mirassol. Né? É. O garoto do Mirassol. E... Então, antes de estrangeiro, só nós três, né? Já tinha lá um brasileiro também, que é o... Não jogador, né? O preparador físico, né? Que era o Lino. O Bruno? O Lino. O Lino. Ah, tá. Então, só assim, ó. Você chega aí no Japão, no Quioto. Você teve dificuldade de adaptação? Adaptação não tive não, Betinho. Assim, no começo, A única coisa, assim, Que eu senti no começo, assim, Foi porque eu peguei um... Eu peguei um... Um dixinho aí. Peguei um... Peguei... Peguei uma... Um terremoto aí. Em Quioto. Mas foi coisa pequena. Mas eu não estava acostumado. E até aí eu não tinha uma consciência De que o Japão tinha terremoto. Então, no dia que eu estava no hotel, Eu dormindo, Eu acordei um pouco balançando No quarto. Aí, quando eu lembrei, Eu disse, Ah, o que é isso? Aí eu fiquei pensando, O que é isso? Eu imaginei, Ih, rapaz, Isso aqui é terremoto. Aí eu fiquei... Ah, vou embora no outro dia. Vou embora. Aí, só que depois, Eu conversei com o pessoal, O pessoal acalmou. E já estava, Já tinha contrato, Já tinha tudo. Eu digo, Não, Aí eu digo, Ah, vou ficar aqui mesmo. Mas, assim, Não tive nenhuma dificuldade, não. Só foi um susto, né? Nesse momento. Aí, depois, No decorrer dos treinamentos, Conhecendo mais os atletas, Conhecendo mais o... O clube, Aí, É... Eu fui tendo mais... Fui tendo um prazer muito grande de treinar. E era uma alegria tão grande, assim, Eu... Eu... Eu tinha uma alegria tão grande, assim, De treinar. Por causa do ambiente, Um ambiente muito gostoso. E fui conhecendo cada um, Cada atleta e comissão e a diretoria. E foi me dando um prazer muito grande de... De... De estar junto, Que... Eu chegava, Eu chegava sempre antes, E saía sempre o último, Que eu queria ficar lá, No clube. Por causa do ambiente. Isso é gostoso, Porque até você começa até... O teu próprio futebol começa a... Você começa a jogar solto, Né? E começa a treinar bem, Treinar solto também. Aí, eu não tive, assim, Dificuldade de adaptação, Eu não tive. Só... Isso, assim, Eu tô falando fora, né? Agora, dentro do campo, É um pouquinho da questão... De conhecer a maneira que o futebol japonês joga. Pra depois eu... Eu me encaixar... Na metodologia do treinador. E me encaixar na maneira que o... Que é o futebol japonês, né? Então, assim... Então, eu tive essa... É... Eu tinha um passe... Uma saída de bola minha, Betinho e Edivaldo, E Rafael. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha uma saída de bola, assim, lenta. Né? Aquela... Aquela mania, né? De sair jogando. E a regra, antes, Você poderia voltar a bola pro goleiro, né? Assim... E o goleiro podia pegar com a mão. Porque hoje pode voltar, Mas não pode pegar com a mão, né? Então, ele poderia pegar com a mão. Aí, eu tive um pouco nessa questão de... De sair da jogada rápida, Eu tive que acelerar mais um pouco. Né? O meu... O meu baianês aí, Tive que dar uma... E aí, eu fui pegando o jeito de jogar mais rápido a bola, né? Aí, a dificuldade também que eu tive, assim, Betinho, era um contra um. Na questão do giro, né? Você pega um japonês rápido, Se ele estiver próximo ao gol, Pra minha reação rápida de girar, né? Eu, como zagueiro, né? Porque eu tinha muita força, mas... Eu tinha força, mas eu não... Nunca fui um zagueiro, assim, Em velocidade, mas eu era rápido, assim. Quando eu dava dois passos, aí sim. Aí, eu já pegava aquela... Aquele... Então, eu comecei a pegar o jeito de marcar. Eu comecei... Marcava de frente da área. Se eu perdesse ali nos treinamentos, Eu não tinha poder de reação Pra tomar essa bola, Porque o jogador é tão rápido Que já chegava no gol. Então, eu comecei a dar bote nele lá na frente. Porque se eu perdesse dois, três passos, Eu conseguia recuperar. Aí, eu comecei a pensar nisso, né? Aí, eu comecei a adiantar mais a minha marcação Mais à frente. E comecei a estudar essa parte de marcação. E aí, me adaptei, E aí, depois fui embora. Fui embora. Foi muito... Legal. Ô, Edivaldo, fica à vontade aí Com o Edinho e com o Rafael também, né? Eu acho que tá sendo legal você ver A questão, assim, Cada um tem as suas dificuldades, né? E o jogador tem que ser esperto, né? O Edinho falou Putz, os caras são mais rápidos. Eu tenho cintura dura pra girar. Se eu aqui perto da área, Pra eles, é uma maravilha, né? Mas isso é coisa do... O atleta tem que saber, né? Das suas limitações E, ao mesmo tempo, Trabalhar nas coisas positivas, né? Não, eu vou falar uma coisa Direcionada pro Rafael Iuta Que o próprio Edinho falou Ele era novo E ele queria ser jogador Sonhava em ser jogador Mesmo estando lá em Pernambuco Que é um lugar difícil, que eu sei E sempre acreditou no sonho dele, né, Iuta? Você viu ele falando aí E isso é uma coisa, assim, que Serve de base pra mim Serve de base pro Iuta E pra outras crianças aí Que sempre tem que acreditar, né? Sempre tem que pensar que Que o sonho é possível E sempre tá acreditando Porque Queira ou não queira O que aconteceu com o Edinho Foi uma coisa muito rápida, né, Edinho? Não foi assim Como posso dizer Tem gente que pena Pra conseguir alcançar os seus sonhos, né? Você conseguiu, assim, uma sessão Meio que rápido, né? É E eu sonhava mesmo E quando eu estive no Maracanã Eu fiquei assim Nossa Eu tô aqui Eu tô aqui E assistia Assistia os jogadores Né, jogando Então, assim É um sonho, assim, que Que se tornou realidade, assim Na maneira de pensar e de buscar Né? E, então, assim O Rafael aí Ele tem um sonho aí O Rafael tá com quantos anos? Quinze Quinze? Caramba, Rafael Tá novo ainda Tem tudo Lateral ainda, Rafael É Dá pra você Chegar tranquilo Tem que Tem que continuar com esse Com essa sua busca De querer se jogar E Nos treinamentos Você vai conseguir Hoje tem todo Todo um trabalho Dinâmico, né? E Tudo na mão, assim Pra Pra você Trabalhar a tua parte Técnica Tática, né? E E você é novo Você consegue sim Tem que buscar Esse sonho aí Que Não é impossível Né? É verdade O Rafael Uma situação aí Que o Edinho tá falando Né? Dos treinamentos Do sonho De buscar É É importante também A comunicação, né? Depois o Edinho Eu quando eu chego No Japão também Eu não sabia inglês Não sabia falar japonês E aos poucos eu fui Buscando o aprendizado Né? De se comunicar, né? Isso foi uma Eu acho Não, é de suma importância, né? A comunicação Dentro de campo E também fora, né? O Edinho falou O ambiente externo Pô, sendo bem Você tá feliz Você vai produzir mais Você vai treinar Com mais felicidade Você aí Com os japoneses, né? No seu dia a dia O idioma Tranquilo Como é que é? Ah Mais ou menos, né? É porque o time Que eu treino É brasileiro, né? Então Fica mais fácil Aí A gente Todo mundo é Mais próximo, né? Então é mais Mais tranquilo Tá O ambiente O ambiente aí De você Então é só Totalmente brasileiro, né? Mas você Você pensa Em se tornar Um profissional Você estando aí Você vai estar Profissionalmente Jogando em equipes Japonesas, né? E aí Você Seu Seu Ninho Hongo Como é que anda? Anda bem mal, né? Tem gente Isso É Isso Isso É uma parte Importante O idioma Aí eu falo Porque quando eu chego No Japão Eu falo assim A sorte que eu tive O Edson Um cara sensacional Me ajudou demais Mas em alguns momentos O Edson Não estava perto De mim Aí eu falava O que esses caras Estão falando Ficam dando risada Será que estão Tirando sal Da minha cara, né? Aí depois Você vai aprendendo Algumas coisas Se comunicando, né? Isso É muito importante A comunicação Mais fácil O Yuta Além de ele estar Jogando futebol De campo Hoje Começou no futebol De salão, né? E é normal As pessoas migrarem Para o futebol De campo Lógico, né? Yuta E você Hoje Você tem a sorte De estar com Um treinador Em cima de você E o empresário Do outro lado, né? Sim Sim Quem sabe Quem sabe, né Yuta? Futuramente O seu sonho Aí você Tem que acreditar Tem que Porque qualidade É nada Por mim Isso é agenciado Pelo É de Já está tudo certo Já, Yuta Já está escrito Agora é com você Agora a questão Do idioma aí Que o Betinho falou É muito importante mesmo Eu Na 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 Minha ignorância Eu Na época Eu poderia ter Aprendido Muito mais Né? Mas Por estar Num nível E ter Dois Intérpretes Eu fiquei Muito acomodado Também De De Ter O intérprete E estar sempre Com o brasileiro Ao lado, né? Então Fiquei Um pouco Acomodado E tudo Onde eu viajava Tudo ligava Para Intérprete E E Isso Depois que eu saí Do Japão Eu Eu vi que isso Assim Na verdade Assim Por um lado Foi Foi bom Mas eu poderia ter Deixado um pouco E E praticado Bem mais O japonês Porque Facilitaria Hoje Hoje Até a questão Até do meu trabalho Também Até culturalmente Também E a comunicação Com os atletas E com as outras pessoas Então assim Nesse ponto Assim De Você De você Você não percebe Mas você fica um pouco Acomodado Porque você tem ali Na sua mão Alguém que está falando A sua língua Mas Se você Rafael Você Você sair um pouco Assim De um pouco Dessa Dessa parte Para você poder O teu O teu japonês Se aprimorar Mais Melhor ainda Vai ser muito melhor Para você Na parte De 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 Comunicação Hoje Eu tenho Hoje Eu estou estudando Estudando Se eu tivesse praticado Mais lá atrás Não precisava Não precisaria Estar Mesmo assim Há tempo Mas Você é novo Você tem Todo Você tem Toda Tem tudo Assim Para poder Estar comunicando E aproveitar E Botar em prática Mesmo Nihongo Porque Isso é Valoroso Para você Que está aí Inclusive As pessoas Aqui Estão Desculpa Estão Mandando mensagens O César É um deles Como todos os outros Muitos Foram para o Japão Com pouco Sabedoria Sobre o idioma E tiveram que aprender Na prática Na dificuldade E nas dificuldades Conseguem Fazer amizades O César cita isso Então assim O idioma Ele é Fundamental Para você se comunicar Porque você está com 15 anos Daqui a pouco Você vai ter Uma oportunidade Em qualquer uma das equipes Profissionais Do Japão E você vai estar No meio Só de japoneses Na sua grande maioria Então É de suma importância Você já começar A ter esse entendimento Porque A comparação Que vão fazer Com você É que você é japonês E se você não fala O idioma Infelizmente Como aqui no Brasil Tem muitas discriminações No japonês Também tem É pouco Mas acontece Ainda mais No caso Você Com a descendência Que tem Não entendi Vai ter que estudar Ele disse que Vai ter que estudar É Você joga O Rafael Ele é lateral esquerdo Ou lateral direito Sou direito Direito E a perna esquerda Só usa Para ir no Para entrar no carro Subir no ônibus Ir no banheiro É Não, mas tem que Treinar a esquerda Também Normalmente Eu só uso Só uso Em ocasiões Assim Precisa O importante É usar Pode falar É E é o treinamento O treinamento Que vai te dar Confiança Para que Quando você for Usá-la No jogo Você esteja Confiante E as coisas Aconteçam Eu acho que Hoje Mais do que nunca Que foi falado Lá atrás De fundamentos Porque a gente Eu também sou Modestro E hoje Graças a Deus Dentro da minha carreta Fiz muitos gols Com a perna esquerda Mas isso foi treinamento Então é fundamental Você fazer repetições Principalmente em treino Porque Hoje como treinador Eu cobro dos meus atletas O que tiver que fazer No jogo Faça no treino Não deixe para fazer no jogo E inventar Que a gente fala Você não vai inventar Porque o que você faz No treino É repetição do jogo Sim Fala aí De volta Fica à vontade Iuta Eu sei que Ele olhou para a mãe dele Eu acho Você tem alguma pergunta Para fazer com o Betinho Ou com o Edinho? Ah Fica à vontade Mais para a frente Mais para a frente Mas é hoje ainda É hoje Betinho Pode falar para o Edinho? Perguntar? Claro Atualmente Você já falou já Mas atualmente O que você faz hoje em dia É trabalhar com jogadores Mas só no Japão Ou em outros lugares também? Não Eu trabalho Sim Pode terminar aí Não, não A sua função O que você faz É só no Japão É outros países também Eu faço Outros países É Faço Mais ali Golfo também Catar, Emirados Arábia Saudita E A gente faz Europa Eu estou atualmente aqui Em Niterói Estou aqui com uma parceria Com a A empresa Santana Esporte Também Que Trabalha com o Adriano Do Barcelona O Rafael Carioca Tem alguns Tem atletas Na Ponte Preta No Flamengo Então E aí eu faço a parte Da intermediação Nessa parte Da intermediação É É Fora Mas Desde que eu Eu parei de jogar futebol Eu comecei a trabalhar mais No Japão Né E Então por conhecer Mais ou menos Conhecer assim Mais ou menos não Conhecer a maneira De que o Japão joga Eu 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 Comecei a Eu enviei Eu comecei a mandar mais Atacantes Meias e atacantes E foram dando certo E os jogadores E os jogadores Foram Né O que eu sei mais ou menos É Assim A característica Característica De De cada Atleta Que chega Né Porque Eu como zagueiro Que fui Joguei no Japão Pra você marcar um atacante É É Japonês Ou atacante Estrangeiro Tem Tem uma certa Diferença Tá entendendo Então assim A maneira Algumas A A característica Assim De você Tá Joguei aí com o Kazoo Meu amigo Né Kazoo Kazoo Não para ainda Não para de jogar Né Então ainda 54 anos Só dando uma pausa Aqui do que eu tô falando E voltando E aí Voltando no Kazoo Eu estive com o Kazoo Aí O ano passado E Eu falei Fui fazer uma visita Pra ele Aí falei Kazoo Kazoo Você vai jogar Até quando Aí Ele disse Vou bater O recorde Mas Quero ser o jogador Que jogou mais Aí eu falei No Brasil Tem um De 70 anos Ele falou Quem Me mostra Aí eu falei Calma Fica tranquilo Não tem não É o cara É o cara É um brincadeira Muito Muito É disso Você parou Você parou Com quantos anos E aonde Eu parei Com 38 anos E parei Na portuguesa Portuguesa Santista Né Eu já tava Já tava Meio que É Virou um peso Pra mim Naquele momento O meu treinador Foi o Carlos Né Tive uma Uma experiência Muito boa Com o Carlos E O Sérgio Sérgio É Não Eu tava Na portuguesa Santista Nesse ano Aí O Ronaldo Era o goleiro Eu era auxiliar técnico Do Sérgio Guedes Você tava É verdade Betinho Tava 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 Rapaz Rapaz Pra você Ver que eu já tinha parado faz tempo E a dia ainda tava É Então Betinho Ali Eu já Tava assim Já Quero Já Parar Mesmo Naquela época Lá E já Não tava Com tanto Prazer De jogar Então assim Chegou Os sintomas de parado É o prazer E quando você vai Quando você vai pro trabalho Pro treino Com peso De novo Não sei o que E reclamando de tudo Então tem que parar Tem que parar Porque Fica jogando muito Culpa nos outros Então parei Foi Foi bom Foi Naquele momento Era o momento certo E Foi muito bom Graças a Deus Então Essa situação Essa situação Porque eu paro também Em 2004 Mas eu tinha Já em mente Com o Sérgio Soares Que é o meu compadre De ele ser o treinador E eu ser auxiliar Assim que nós parássemos A gente já vinha Nos últimos anos Pensando assim Você para E aí O que você tinha em mente Além das dores E você também Se você não tem Uma direção Pra parar E já entrar Em outra situação De trabalho Você fica E aí Aí você O que é que eu vou fazer Né Porque você Só acostumado A fazer aquilo Então Você entra Em outra área Né Aí você Já Eu estou falando Da questão De mim Né Porque como eu tinha Uma meta De jogar até os 42 Eu criei Eu criei Uma meta Só que Nessa meta Eu não Me preparei Pra Pra outra Pra o que eu Queria fazer Então Foi isso Que eu tive Depois Um conflito Mas só que Foi um conflito De pouco tempo Porque eu já fui Já Fazendo Um Levando um atleta Pra o Japão Assim que eu parei E eu Cheguei Disse Poxa Isso aqui é bom Né Porque eu não queria Trabalhar em clube Ficar em clube Não queria Ser treinador Não queria Não queria Porque cada Cada um tem Seu Né Seu 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 perfil E a sua Maneira De querer Tem gente Que O Betinho Gosta Ser treinador E aí já Eu gosto De trabalhar De intermediação Né Que Me aprimorei Muito bem Assim graças a Deus E É É É o que Tazawa Aí foi Isso aí Eu levei o Roberto Carlos Pra fazer um evento O Edivaldo Você que trabalha Você que Trabalha na parte De futsal Eu levei o Roberto Carlos Pra fazer um evento Pra divulgar o futsal Sim Sim Me lembro Em Osaka Aí né Sim Sim É E foi um Foi um sucesso Foi bom Né O Na questão do futsal Aí Naquele momento ali Foi muito bonito O evento Né E aí eu conheci O Já conheci o Tazawa E conheci ele De uma maneira Mas Mas Como amigo Ali Foi muito bom Foi É verdade Legal Muito bom Pode falar De volta Desculpa Tem previsão De vir pro Japão? Então Eu tenho Eu tenho previsão Aí mais ou menos É Eu tô esperando Abrir né Porque Eu quero ir ali No Em janeiro Ou fevereiro Mas Não abriram Ainda não Porque eu ia agora Nesse Nesse Esse ano E não Não abriram Pra nós Pra os estrangeiros Ainda Na questão da pandemia Né Quando abrir Você tá intimado A vir aqui Na cidade de Oizumi Em uma churrascaria Aqui Ah Com certeza O nome da churrascaria É churrascaria paulista E o Yuta que vai pagar Pra você Até daí Não abrir a mão Não Não Mas É sério Tá convidado sim Tá Será um prazer Vai ser um prazer Eu já convidei o Betinho Várias vezes Mas vai ser um prazer Se você for vir mesmo Já está feito o convite Fica perto de Não Não Ele fica perto de Tóquio Ah tá Eu fico Na minha área Fica ali Ah mas a gente dá um jeito Isso aí O importante é comer O restante O importante é comer É verdade O Edinho Quem foi o O primeiro jogador Que você acabou Né Depois de 2005 Ali você para Aí fica essa dúvida Aí O que você vai fazer Como que aconteceu De você levar E quem foi O jogador E para qual time Foi o É o Flávio Esse atleta Ele 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 É Não Foi o Kelly O Kelly O Flávio foi depois O Kelly Jogava no Cruzeiro E E E na ocasião O O O O meu amigo Tinha Tinha me falado Do 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 Dele Ah ele estava Na questão do Kelly Ele estava no Japão Aí eu Eu Fiz a questão dele De volta Para Para o Brasil Mas O Flávio É Agora volta o Flávio Foi o Flávio O Sonamba é o Mário Foi O Sonamba Que eu acho que é o time Que você jogou Né Isso Isso Foi o Flávio O Flávio jogava No No Molotron Em Curitiba E foi o meu primeiro negócio Meu primeiro Minha primeira Negociação Então eu estava ainda Saindo do futebol Foi o que me deu Uma Me deu aquele Aquela Aquela visão Assim Mas não era ainda O que eu Que eu queria Porque eu tinha um convite Para ser treinador De zagueiros Do atleta paranaense Para treinar Só zagueiros Zagueiros da base E trabalhar com os zagueiros Do profissional E eu achei uma ideia Assim Extraordinária Que foi pelo O diretor na época O Oscar Yamato Né Que é o japonês Também Tempo com ele Então assim Como Eu joguei muito tempo De De Líbero E na minha Na minha época Poucos Poucos clubes Jogavam de Líbero É Jogava mais No É Quando Quando eu joguei Onze anos Como Líbero Eu Eu peguei um jeito Assim Que os treinadores Abel Abel Silme Rubens Minelli Onde iria Assim Eles Me chamavam Por causa Que eu peguei Esse jeito De jogar Como Líbero E no Brasil Na época Eu não jogava Com Líbero Jogava com Os quatro Os quatro Atrás Meio Os quatro Lateral E Então Como Como foi Sobressaindo Aí Sempre tinha O convite De treinadores João Carlos Também Que trabalhou No Nagoya Ele também Me chamou Para jogar Mais Para jogar Nessa função Mesmo De Líbero E Então Então Assim Quando eu parei Eu tive um convite Para poder trabalhar Só zagueiros Aí eu Na minha cabeça Eu já estava Já com esse Planejamento E aí Eu Eu fiz Eu fiz Essa transferência Desse atleta E encontrei Com o Claudio Claudinho Claudio O Gadano Betinho Acho que Sim Que jogou Até a direita Foi E ele me falou Uma coisa Ele disse Edinho O que é que você Está fazendo Eu disse Não Eu tenho isso Esse planejamento Mas Eu estou Meio balançado Para trabalhar Como 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 Agente Intermediário Aí ele chegou E disse Não Ele me deu o conselho Faz isso Como agente A gente E você vai Vai observando Se você conseguir Fazer outros negócios Mas vai de uma maneira Assim Ele me deu umas dicas Legal Terminei gostando E fui embora Aí Começou a levar Eu levei o Jesse Para o Kawasaki Frontale O zagueiro Que ficou quatro anos O Diego Forlan Para o O Cerezo Osaka O Diego Oliveira Para o Caxio A Rei Sol E levei alguns 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 atletas Coreanos Da Europa Eu Eu Levo também Eu levo aí Para o Japão Também Alguns coreanos E outros atletas Que agora Não fugiu o nome Assim De jogadores Mas legal Legal Porque assim Aí Rafael É uma situação Que é muito Normal O pós Parar De jogar Futebol Profissional Na sua Grande maioria Os atletas Não sabem O que fazer Hoje Com As redes sociais Te leva Alguns caminhos Mas assim Na minha época Do Edinho E outros Mais Para-se de se jogar E não tem Um perfil Daquilo que vai se fazer Então é muito importante Buscar esse tipo De situação É lógico que Se ainda é novo Nós estamos falando aqui Parar de jogar Você está iniciando Você vai começar Sua carreira Mas é muito importante Na sequência Da sua carreira Você ter visões Do que Porque Infelizmente A carreira Ela é curta Uns podem durar Dez anos Outros vinte O casu Oitenta Porque o casu É diferente Mas é uma carreira Curta É uma carreira Curta Então tem que pensar Um pouco nisso Também Então por isso Dos estudos Sim Ele estuda Bastante Ele gosta Você gosta De estudar? É Muito Então você está Dentro do perfil Dos atletas É doido mesmo Conciliar estudo Com futebol Mas é importante Lá na frente Você vai ver assim Pô Valeu a pena Edivaldo Fica à vontade Aí Não É Ensinamento Aí né Que você escutou Do Betinho Escutou Do Edinho É uma coisa Que Não só eu Mas como você Também A gente vai levar Isso aí Pra gente E também serve De um aprendizado Pra gente Pra gente Pra você poder Falar pros seus amigos Pra mim poder Também falar Pras outras crianças Porque são histórias Assim que Que tudo é possível O sonho é possível E a gente sempre tem Que acreditar E graças a Deus Hoje Eu tenho a oportunidade De estar Com vocês Ouvindo essas histórias Maravilhosas Aí Essas resenhas Aí Que é uma coisa Que vai ficar assim Pra mim Vai ficar Com meus filhos Espero que fique Com meus netos Também E aí vai Porque é Uma coisa maravilhosa Poder estar participando E poder estar aprendendo Parabéns Nedinho Pelo seu trabalho Aí Pela sua Pela sua luta Pela sua conquista E Também Por ser pernambucano Rapaz Fiquei Feliz demais Meu pai Então Meu pai Eu vou falar Pro meu pai Hoje Eu fiz a live Com o pernambucano Hoje Comedor de cuscuz Edinho Você não teve problema Desculpa No Japão A comida Você se adaptou direitinho Como é que foi? É No começo Assim Eu Comia só frango E macarrão Frango e macarrão No começo Aí Aos poucos Assim Até no começo Assim Das viagens A comida No quioto O quioto Sanga Tem uma comida Diferente Para nós Então é uma comida Um pouco Virada brasileira Até Até Eles faziam feijão Mesmo Aprenderam a fazer feijão Meu Deus Para nós Só que Com o decorrer do tempo Eu Eu fui Eu fui gostando Da comida Eu fui gostando Da comida E aí eu fui deixando A comida brasileira Aí toda viagem Que a gente ia No 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 chinkansen Para jogar em outro Em outra Em outra cidade Aí A minha comida Vinha comida japonesa Não vinha mais comida brasileira Que legal Gostar Gostar E aí Já era Legal Aí fui Aí Passando Porque nessa questão De alimentação Assim Eu sempre provei Primeiro Para depois É Para depois Então assim Não fui Não fui assim Ah não quero Não Primeiro Fui provando Aí fui gostando Gostando E depois Nossa Era o dom direto O dom Maravilha Gostoso demais Tchabu 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 Gostoso Bom Bom Que legal Que legal Legal O Rafael Você Conseguiu Pensar Numa Numa Pergunta Para mim Para o Edinho Ou até mesmo Para o Edivaldo Vocês No clube Que vocês jogaram Vocês treinavam Todos os dias Tinha algum dia Assim que não Eu vou ajudar ele Se vocês treinavam Todo dia Ou tinha algum dia Que vocês não treinavam É isso né Só fala Fala Hilton Pode falar Não Tem um dia Que vocês treinavam Não sei se vocês treinavam Todo dia Assim Ou Não É assim ó Profissionalmente Normalmente Você treina Todos os dias E Em dois períodos Muitas vezes né Mas tem aquela situação Pós jogo né Depois do jogo O desgaste Que tem no jogo Normalmente Tem um dia de folga Quando se joga Domingo Domingo né Então aí na segunda-feira Normalmente Era folga Com essa pandemia Agora com a sequência De jogos Os caras Na sua grande maioria Tá treinando direto né Mesmo que no Pós o jogo Vai lá Dá uma corridinha Faz massagem E tal Mas tem que ir ao clube Sim Edinho É No 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 meu caso aí Quando eu jogava aí Era O treinamento Era todos os dias né E Só que todos os dias Assim Eu 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 que ia no clube também Quando era fórmula Pra poder fazer a parte Da banheira né Da Da recuperação Da massagem também Mas Os treinamentos sempre Depende É No começo No começo Que era da Da temporada Treinamentos Era direto Constantemente Depois Na metade do ano Os treinamentos Foi caindo Foi de períodos Diferentes Né De horários Diferentes Né Mais Mais a parte Tática mesmo né É A parte tática Porque aí A gente Fisicamente A gente já tava Já Já bem Voando né Então assim Durante a semana Durante a semana Vamos dizer assim Mais ou menos É Só Pela manhã Meio período né Dependendo do clima Só Final da tarde Também né E E Isso Isso Depois que passou A parte Da pré-temporada Né Do Primeiro Semestre Né E Nisso aí A gente já tava Bem fisicamente Então Então Tinha Não tinha como assim Mais deixar Direto Todos os dias Né Pra ficar Ficar muita Muita carga né Mas aí Aí é só jogo né Mais jogo mesmo Porque No jogo é que No jogo é que Vem tudo No jogo é que mostra tudo Deixa eu Deixa eu Mais uma vez aqui Agradecer As pessoas Que Que entraram aqui Nesse nosso bate-papo Né A Jaqueline Primeira-dama O César O Eri Marcos Roberto A Raquel O Lohan Doi André Adilso César Ferreira Yasmin Newton A Erika A Marcela Luiz Carlos Leandro Ricardo O Anderson O Mário Talvez outros aqui Que tenham E eu sempre vejo né Tem algumas Principalmente Pro Edivaldo aí né Já falaram Edivaldo Quando for dia Da churrascaria Tem que convidar os caras Também pro bate-papo Quem vai pagar a conta Eu não sei né O importante é convidar né Legal Pode falar É que todo mundo Da live Eu convido Pra vir Na churrascaria Se todo mundo Que eu convidar For vir Eu tô perdido Então a gente Vamos chegar Todo mundo Juntos Aí Eu usei o Yuta Pra ver se ele ia pagar Ele falou que não vai pagar Eu falei Agora É convidado Ele falou Viu É convidado Aí o César fala Tem que pagar a passagem Também Oi Edivaldo Oi Deixa eu fazer uma pergunta Agora aí pra você Rapaz A hora que você vai perguntar Tem No Japão Aí Já chegou O futevôlei Ele já brinca aqui O futevôlei Já O futevôlei O futebol Futebol de areia Ali em Okinawa Inclusive O capitão É o Oso É um brasileiro Mas tem o futevôlei também Já tem o futevôlei já É Porque você quer trazer Isso Eu tô querendo levar O futevôlei pra ir Porque Já tem a bola Que é daí É verdade E aqui no Brasil É o maior sucesso Sim Sim Eu tô com essa ideia De levar o futevôlei Rapaz Edinho Você tá Você tá fazendo Aulas de futevôlei? Faço aula de futevôlei É Todos os dias E final de semana Jogo futevôlei Todo dia jogo futevôlei Eu por coincidência Ontem eu também Brinquei de futevôlei Aqui Tenho uns amigos Que Uma vez por semana Ou a cada 15 dias A gente faz Uma brincadeira Mas Só brincadeira mesmo Mas é um esporte Muito gostoso Você tá exposto À natureza Tal É Pra quem tem Problemas no joelho Como o meu O deslocamento É curto Então sofre menos É Macia Areia Enfim Tem muitas coisas positivas Só que cansa É Cansa E tem que estar Fortalecido mesmo A musculatura Pra poder aguentar Verdade Eu vou dar uma pesquisada aqui Edinho E depois eu te Te mando uma mensagem Sim Quem sabe A gente não consegue Fazer uma parceria No futebolo E no churrasco É Maravilha O churrasco Aí eu gostei Viu, cara Eu vou Eu vou Pra parte das Quirins Do assarri Olha As mãos Biro Iuta Você não bebe não, né Iuta Não posso Você já está namorando Iuta Eu não Ah, bom O jogador tem que Ele fez A resposta dele Foi como se fosse Assim Uma lamentação É que a mãe A mãe dele é ciumenta Não deixa ele namorar não A mãe dele é Não Eu estou na bebida Você fala Não bebe ele Ah, tipo assim Ah, não posso Não posso Aí, Iuta Legal, gente Legal Já estamos aí Com uma hora E onze Oi Oi, Iuta Você treina Todos os dias? Ah, assim Eu Os meus treinos São de domingo Segundo e quinto, né Só que aí Quarta e Acho que Quarta eu saio pra correr Só que Sábado eu deixo livre Uhum Aí, mas você Você tem jogo também Ou só treino? Ah, a gente só treina Porque agora tem a pandemia, né E tá Difícil ter jogos, né Uhum Amistados E do E no salão Pra Pra o campo Você teve alguma Dificuldade? Acho que tem, né Pra Saber a posição, né E tudo Mas é que eu Sempre corri bastante, né Então Isso foi Que eu fiz Sim Ele O Edinho Ele ganhou uns campeonatos De De salão Acho que dois ou três, né Iuta? É E de campo Ganhou também? De campo? Campo Não Esse campo Não Ficaram em segundo Ou terceiro? Ficaram em segundo Perderam nos pênaltis? É O goleiro cagou, né O goleiro cagou Tem que falar Ele não rongou E o pessoal não entender Unco O goleiro Unco É assim No futebol Rafael No futebol Você vai ter sempre As três situações Da vitória Que é a alegria O empate Dependendo da situação Ele pode ser bom Como não E a derrota E a derrota Que é a tristeza E você tem que lidar Com isso Rapidamente Porque Você joga Num domingo Ganha Pô Feliz Na quarta-feira Você perde Já ninguém Presta Aí você tem que Assim O futebol É muito dinâmico Agora Quando se conquista Tem que se comemorar Muito Porque Todos entram Numa competição Pra querer ser campeão Mas apenas um Vai conseguir o título E vão ficar os outros Pelo caminho O cara que perde A final Vai ficar mais triste Do que O que já saiu Lá atrás Porque Pô Você tava tão perto Da conquista E acabou perdendo Mas faz parte Do futebol E aí É questão de Ter cabeça boa E ir em busca Dos seus sonhos Hora vai dar certo Hora não Mas Sempre com o profissionalismo Que é o treinamento É a dedicação A ajuda Dos companheiros Isso é muito importante Mas ele É um menino assim Ele agrega muito No grupo Viu Ele é É um menino do bem E Assim Eu vejo que tá No caminho certo E tem Ele tem também O que eu acho Que é muito importante O apoio da família Né Né É uma coisa assim Que ele tem Eu percebo Que a família Ajuda muito ele Então eu acho que Tá no caminho certo E tem qualidade Né É O apoio da família Assim É fundamental Fundamental É E ele E ele tem essa consciência Aí que A família dá o apoio É Procurar Seguir em frente Nesse sonho dele aí Com Foi seu objetivo De alcançar Cada vez mais Um nível Melhor Onde ele tá buscando No futebol E E pode ficar tranquilo Que tem Já um empresário Que viu Legal Gente Nós já estamos aqui Com uma hora e quinze Né Então vamos Tá aí Encerrando Até porque o Edinho Também tem compromisso E o Tha Fica à vontade Para as suas considerações Finais Muito obrigado Pela sua participação Espero que a gente Com o nosso bate-papo Aqui Tenha agregado Alguma coisa Para você Tá bom Muito obrigado Deu para aprender Beleza Garoto Fica com Deus Aí Tá bom Edivaldo Por favor Edinho Baiano Satisfação enorme De Poder participar Contigo Hoje Realizei Um sonho Que é Fazer uma live Com o Pernambucano Feliz demais Aí Yuta sabe Que a gente Trata ele Como se fosse Um filho Ele sabe disso Estamos na torcida Por você Sempre Betinho Já virou Meu irmão Meu irmão Japonês E Satisfação Sempre Em poder Compartilhar Contigo Esses momentos Maravilhosos Beleza Garoto Beleza Edinho Obrigado Pelo convite Nós tivemos A história Lá atrás Jogamos Jogamos Juntos Depois Encerrando A carreira Lá na Portuguesa Santista Também Trabalhando Obrigado Mesmo Sua história Também É uma história Linda De dificuldades De sucesso E Agora Mais do que nunca Como empresário Espero que você Continue ainda Tendo muito mais Sucesso Tá bom Grande abraço Garoto Fica à vontade Tá bom Betinho Obrigado Obrigado Você Pela oportunidade Quando quiser Dá um toque Tamo junto Falar sempre Do futebol Em geral E principalmente Do Japão É uma alegria Um prazer Muito grande De tudo que Que eu aprendi No Japão Um prazer Grande De De conhecer O Edivaldo Falar com ele Pernambucano Vamos estar Juntos Vamos estar Juntos Juntos Brevemente Rafael E o Um abraço Garoto Obrigado Fiquem no seu sonho Prazer E um dia Vamos estar Juntos Juntos Também Obrigado E parabéns Por essa live Maravilha E um abraço Pra todos As pessoas Que estão nos vendo Que participaram Também É um grande abraço Beleza Dinho Obrigado Mais uma vez Mesmo Inclusive Esse é o vínculo Com o Japão A camisa do Japão Tá tudo certo É O Montezuc Da seleção brasileira Seleção japoneira Montezuc Da seleção japoneira Isso é É incrível Então o Montezuc Eu jogava com ele No Kyoto Ele Tava no nível Alto mesmo Aí ele chegou E me Presenteou Essa camisa E hoje Ele é Dono de um time Da terceira divisão Japonesa É uma linda Legal Legal Edinho Beleza Gente Muito obrigado A todos Que participaram Que mandaram As mensagens Que ouviram As histórias Aqui Que foi falado Tenho certeza Que algumas coisas Foram agregadas Às pessoas E esse é o objetivo Desse nosso bate-papo Com o Betinho Na área Com o Betinho Gol Trazer Amigos Histórias Diferentes E que Graças a Deus Todos tiveram sucesso E continuam Tendo sucesso Os mais novos Buscar esse sucesso E nós Estamos um pouquinho Mais experientes Queremos também Continuar tendo sucesso Então obrigado mesmo Mais um Um programa Muito bom E agora Espero que Todos tenham Uma excelente semana Essa pandemia Não acabou Então se sair Saiam de máscaras Dentro do possível Distanciamento social Higienização Para que Ninguém venha A contrair Esse vírus Que infelizmente Muitos já se foram Mas vamos Ter os cuidados Necessários Para que isso Não venha Afetar ninguém Nem próximo Nem da nossa família E a gente Consiga Continuar vivendo A nossa vida Então uma Grande semana Uma semana Abençoada a todos Provavelmente Na próxima Segunda-feira Eu e o Edvaldo Estaremos aqui Na área com o Betinho Gol Com mais um convidado E com essa Nossa resenha Aqui nosso bate-papo Tá bom? Uma boa semana A todos Fiquem com Deus Abraço gente Obrigadão Arigatou Tchau Tchau Obrigado.